Música Eu trouxe para esse momento contemporâneo em que o plástico domina tudo e todos e apresenta essa série como natureza plástica uma produção que você não tem tinta, a não ser a que já foi processada no plástico pela indústria você não tem cola, é uma caixa que foi construída e lá dentro eu preenso e condensso eu faço uma aglomeração acumulada de sacolas plásticas que acabam criando essa imagem que você vê Música Música